E começou aqui pelas ruas da cidade de Pedreiras a demonstração da nova frota de veículos. Foram 12 veículos que a cidade do Vale conseguiu. Dá só uma olhada. Tem o SAMU Municipal e você vai percebendo, inclusive, que nós temos também, ó, veículo da SEMES, Secretaria Municipal de Saúde, mais um veículo da SEMES. Tudo isso contando com a participação muito grande das pessoas. Inclusive, olha só, a galera vai acenando, acontecendo agora nas ruas da cidade de Pedreiras. Já passaram mais dois veículos da SEMES, agora aqui da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tudo isso demonstrando que através de um bom trabalho, através de dedicação, dá para conquistar, trazer frutos para a cidade. Olha só, mais dois da SEMES, Administração e Fiscalização. Acaba de passar também mais um veículo da SEMES, Secretaria Municipal de Saúde. E você vai percebendo tudo isso. Olha só, inclusive agora, o prefeito Fred Maia passando por aqui. Deixa eu tentar pegar uma palavrinha com ele. Não, passou aqui agora, Secretaria Municipal de Educação. Mais um veículo, mais uma ambulância. São 12 veículos. Aqui mostrando na cidade de Pedreiras. Já veja que as duas cidades são uma bem pertinho da outra. Daqui nós vamos para a Três Idelas do Vale. Vamos mostrar tudo isso que está acontecendo aqui. Na cidade de Pedreiras e da Três Idelas do Vale. Só mais 12 veículos que vieram para contribuir para a melhora da qualidade de vida da população de Três Idelas do Vale e região. Haja vista que outros municípios também fazem uso dos serviços adquiridos e oferecidos por Três Idelas do Vale. Depois de percorrer as ruas da cidade de Pedreiras, o prefeito com a melhora de veículos e os 12 carros conseguidos pela prefeitura de Três Idelas do Vale, através de uma parceria com o governo do estado, está simplesmente nas ruas de Três Idelas do Vale. Vocês estão percebendo agora a movimentação dos veículos. Muita gente participando de algo que é uma conquista fantástica para a Três Idelas do Vale. Não somente para a Três Idelas do Vale, como também para os outros municípios que acabam tendo seus cidadãos, que fazem uso dos serviços, tanto de saúde, como de assistência social, como de educação e infraestrutura aqui em Três Idelas do Vale. Então tudo isso vem para enaltecer e principalmente coroar um trabalho de parceria, um trabalho de dedicação, um trabalho de conquista da prefeitura municipal de Três Idelas do Vale, destes 12 veículos que agora vão poder melhorar e muito a qualidade de vida dos munícipes e dos demais cidadãos dos outros municípios que possam passar por aqui em Três Idelas do Vale. Vice-prefeito Davidson Balé é uma conquista para o município de Três Idelas do Vale. Nada mais, nada menos do que 12 veículos para melhorarem a qualidade de vida dos munícipes. Qual a satisfação em poder participar de tudo isso neste momento? Olha, é muito gratificante, né? Satisfação imensa. É, está aqui hoje juntamente com o nosso deputado Vinícius Louro, nosso eterno vice-prefeito, que sempre trabalhou por Três Idelas. Hoje aqui em cima de um asfalto doado pelo nosso deputado, Três Idelas está um canteiro de obra, quando se fala de asfalto, sinalização, tudo bem organizado, através do nosso prefeito Fred Maia. E essa conquista aqui dos carros é, sem dúvida nenhuma, histórica, né? Eu acho que o município de Três Idelas nunca ganhou, nunca foi contemplado com tantos veículos de uma vez só, né? E um aniversário só da cidade. Todo aniversário a gente entrega motos, carros, mas essa quantidade realmente foi bem superior a todos os outros. E nós temos sete Fiat, né? Modelo Fiat Mobi, que vai ser usado no PSF, Programa de Saúde da Família. Temos mais uma Toro também, que vai ficar à disposição da saúde. Uma Sprinter para a nossa Secretaria de Educação, para os alunos com necessidades especiais. Além de duas ambulâncias, né? Sendo que uma ambulância foi doada pelo nosso deputado Vitor Mendes e outra pelo governador. A gente tem que agradecer a todas as pessoas que contribuíram. E o restante desses veículos foram com recursos próprios, uma força de vontade do prefeito Fred Maia, que vem sempre trabalhando e construindo o Três Idelas, desenvolvendo para que os nossos presidelenses tenham cada vez mais qualidade de vida. Primeiramente, para mim é uma honra estar aqui junto com o prefeito Fred Maia, com o vice Davidson Balé, com todos os vereadores, as pessoas que se envolvem direto e indiretamente com a grande administração do prefeito Fred Maia, que está dando exemplo aí e realmente fazendo um trabalho belíssimo à frente do município. Para a gente é uma honra muito grande, né? Eu que fui também vice-prefeito de Trisela do Vale, me sinto orgulhoso hoje de participar desses 24º aniversário do município de Trisela do Vale e principalmente agora num momento de tanta dificuldade que o Brasil está passando aí, também num momento que a eleição passou agora, o mês passado, né? E às vezes a gente vê aqui o prefeito mostrando esse trabalho. Nós conseguimos o asfalto, mas o prefeito foi lá e inclementou com toda a pintura, a sinalização feita na cidade de Trisela do Vale. Agradecer ao nosso governador Flávio Dino, que não pediu esforços, né? Para ajudar o município através dessa malha asfáltica que nós conseguimos para o município de Trisela do Vale e colocamos recursos de um milhão de reais para que realmente seja efetivado o asfalto que hoje está aí beneficiando toda a cidade de Trisela do Vale. E a gente quer aqui aproveitar, desejar feliz aniversário a todas as pessoas que fazem parte dessa história, que fazem parte de Trisela do Vale, uma cidade essa de povo vordeiro, hospitalheiro, onde a gente tem muito carinho e agradecer, aproveitar o momento para agradecer pela votação, mais de 5.800 votos que nós tivemos aqui no município de Trisela do Vale. Muito bem, e agora o prefeito Fred Maia aqui ao nosso lado. O prefeito Fred Maia é o seguinte, a gente sabe da dificuldade que há entre alguns municípios aqui para conseguir algumas coisas. Trisela do Vale, através das parcerias, conseguiu os veículos, mas também tem a questão do recurso próprio. Primeiramente o deputado conseguiu o asfalto, né? Graças a Deus, os carros novinhos para andar nas ruas com o asfalto novo, para não cair nos buracos, para não acabar a suspensão, nem estar o povo andando se saculejando. E nós estamos aí colocando mais asfalto ainda, ainda tem muito asfalto para ser colocado através do Vinícius. E estamos aqui nesse momento encerrando a nossa carreata, graças a Deus, tudo tranquilo, onde a gente está entregando de uma vez só o município 12 carros, zero quilômetro. Uma ambulância doada pelo governo do estado, através do governador Flavidino. Uma ambulância que está sendo o SAMU Municipal, que foi emenda parlamentar do deputado Vitor Mendes. E um Fiat Toro, que vai para a Secretaria de Saúde, que também foi emenda do deputado Vitor Mendes. Os outros carros, todos os outros carros, foram todos comprados com recurso próprio do município. Recurso esse, oriundo de quê? Dos royalties, que hoje a 3D ela recebe através do gás. Então a gente só tem a agradecer a Deus e trabalhar em parceria. Vice-prefeito aqui, como sempre, uma pessoa atuando, sempre nos ajudando nos bastidores, na maneira simples dele ser, na maneira calada dele ser, mas a gente passa as determinações para ele, ele vai lá também e resolve as coisas que a gente pede para ele resolver. E o nosso deputado, graças a Deus, só temos a agradecer ao povo da 3D ela do Vale, uma votação estrondosa, 5.888 votos em 3D ela do Vale, só para o Vinícius, isso é muito gratificante. Amanhã teremos aqui também o nosso senador Everton Rocha, que se fará presente nas inaugurações e sábado o nosso deputado, não foi eleito, reeleito deputado federal, mas será até fevereiro o deputado 3D ela do Vale, o Vitor Mendes, que vai também prestigiar o nosso evento. Então só quero agradecer a Deus e ao povo da 3D ela por dar essa oportunidade de nós estarmos à frente desse município, o nosso grupo político, para melhorar a qualidade da vida do povo da 3D ela do Vale.